Ela desviou, mas se pega na boca do venezuelano ali é que nem um golpe de bote, né? Olha a bola que virou na fita, Rodrigão pra cima, Dima, subiu, acaba, acabou! Brasil, 25 para o Brasil, 16 para a Venezuela, termina o sonho de fim campeonato com a América do Sul.